Olá pessoal, relembrar os cantores e grupos dos anos 80 que foram caindo no esquecimento é muito bom. A cada lembrança que a gente vê mexe com a gente. Estamos recebendo tantas sugestões de cantores dos nossos inscritos que produzimos um vídeo hoje que praticamente são só com sugestões desses nossos inscritos. E se você quiser ter o seu nome citado também em nossos vídeos, como vai acontecer no dia de hoje, é deixe sugestões nos comentários de ideias para os nossos próximos vídeos. Se nós aceitarmos a ideia e acharmos legal, nós vamos produzir um vídeo sobre o assunto e vamos citar o seu nome no vídeo, tá bom? Então, vamos para o nosso tema de hoje. Os dois inscritos que mais tiveram buscas escritas nesse nosso vídeo são Roberto Moraes e Marcos Takeshi. Um dia você já ficou assim, mãe eu acho que sou, ligeiramente engravidar. Mãe não fica devagar, foi devagarinho dentro do coração. Olha meu amor, o final da odisseia terrestre, sou Adão e você será. Minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. De pé ou deitado, com o rádio ligado, tão ligado e eu ligado em você. De pé ou deitado, com o rádio ligado, tão ligado e eu ligado em você. Como será o amanhã? Responda a quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será? Vamos lá! Como será o amanhã? O recordamento Pensar que é Deus O que irá me acontecer? Vem lá! O meu destino será como Deus quiser Eu sou o Luiz Pedro, do Sempre Jovem 40+, E toda semana eu trago para vocês novos vídeos com ótimas recordações. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, clique agora no inscreva-se e no sininho das atualizações E não perca nenhum dos nossos vídeos. E faça parte dessa nossa grande família de saudosistas dos anos 70, 80 e 90. Já ultrapassamos a marca de 53 mil inscritos e esperamos chegar nos próximos meses a 100 mil. Nos ajude a crescer também compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like e sempre a sua opinião nos comentários. Mas vamos para mais alguns cantores! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Como era antigamente? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho